Olá, minhas amigas, que calor é esse? 37 graus, temperatura local aqui na minha cidade. Me diga uma coisa, como é que você vai tomar vinho tinto? Não dá, né? Você vai colocar gelo dentro da taça do vinho? Então, meu marido me mataria e os enólogos de plantão também. Então, a minha dica para esses dias de muito calor, final de tarde, início de noite, você trabalhou o dia inteiro, ralou. Precisa dar uma folga, dar uma relaxada, é final de semana, né? Vamos de vinho, mas não de vinho tinto e nem de cerveja. Cerveja engorda, cerveja da barriga. Ó, a minha dica de hoje é esse menino aqui, esse rosê. É um delicioso vinho, ele é espanhol, é um toroloco, uma cor linda. Eu conheci esse vinho há pouco tempo, eu conheço os vinhos da toroloco, eu conhecia o tinto, mas nunca tinha tomado rosê e eu sei que tem o branco também. E depois eu vou falar com um próximo vídeo, eu falo para vocês do branco. Esse vinho, ele é refrescante, ele é leve, ele é suave, ele é delicioso. Sirva ele em uma taça assim, de preferência gelada, gele a sua taça. Eu não sei se isso é certo, tá, gente? Porque eu não sou uma técnica, eu não sou uma especialista, eu não sou uma enóloga. Eu sou uma amante de vinho. E coloca na geladeira, já compra o seu, já põe na geladeira, deixa lá gelando. Sirva dentro de um balde com muito gelo, numa taça gelada. Tchim, tchim. Excelente final de semana, minha querida. Fiquem com Deus, um beijo no coração.